E aí galera, beleza? Bom, aqui nesse tutorial aqui eu vou ensinar vocês a criar um brush, uma sala, assim, tipo, começar a criar blocos, assim, é bem iniciante. Se você não for iniciante, não precisa nem ver aqui que você vai passar TED aí. Como foi pedido no canal, ó, pelo Shadow. Shadow, sei lá. Bom, primeiramente, tipo, já tá com a câmera aberta aqui. Você clica em Novo, pra abrir uma... essa janela aqui. Tipo... Depois a gente vai ensinar como configurar, mas agora nesse tutorial aqui é só como fazer os blocos. Bom, primeiro você clica nessa ferramenta aqui, ferramenta de bloco, ou aperta Shift B aqui. E seleciona uma textura aqui, do lado. Você clica em Procurar e seleciona a textura que você quiser. Vou pegar uma aqui qualquer. Aqui eu me aproximei um pouco. E aqui você pode ver que tem os grids. Aqui você pode... É... Aumentar e diminuir. Quanto menor, tipo, menor vai ficar no CS aqui. Vou diminuir os grids aqui, pra ficar melhor de mexer. Eu gosto de trabalhar com quatro ou dois, assim, mais ou menos. Bom... Eu vou chegar mais perto aqui, pra poder ver melhor aqui. Bom, primeiro a gente, com o mouse na linha que a gente quer, a gente aperta o botão esquerdo do mouse. Aperta o botão esquerdo do mouse e vai arrastando. Até criar teu bloco aqui. E aqui tem as proporções dele ali, do lado. Aqui eu vou estar mostrando aqui, ó. Aqui é o tamanho dele. A altura de um player, assim, normal, ele é de 72 a altura. Só que aqui, ó, eu estou ajustando a largura. Eu gosto de trabalhar com um parede de 16, assim. E a altura, 128 aqui. Que é o H. Você vai aumentando aqui, ó. Bom, depois de você fazer isso aqui, tudo. É só você pegar e ir copiando pros lados aqui, pra formar a sala. Segura SHIFT. Clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Agora... Agora já temos duas paredes aqui. Agora... Vamos criar azul... Azul... Azul lado aqui. É só segurar SHIFT de novo e arrastar pra cima. Isso orientando pela janela top. Diminuir ela aqui. Agora a gente segura SHIFT de novo e arrasta. Aqui é uma salinha pequena, né. Como vocês podem ver aqui. E... E... Só pro tutorial mesmo. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Aí, depois... A gente ensina a fazer os recortes nos blocos e tal. Por enquanto, nessa aula é só isso mesmo. Agora a gente vai criar o chão. Criar uma textura de chão aqui. E você traça, ó. Uma linha em cima das outras aqui, ó. Pela janela top. Daqui você vai ver aqui na janela 3D, na câmera. Que ele vai ficar... Meio no ar, assim. É só você vir na janela side. E ir abaixando aqui, ó. Um pouco. Ah, e um detalhe aqui. É só você botar o mouse em cima. E clicar em ENTER. Pra criar o bloco. Depois que ele estiver branco. Bom. Aqui a gente já tem a nossa sala. E agora eu vou ensinar vocês a colocar o... O player. E o... E deixar esse mapa jogável, já. Bom. Agora vocês... Criam... Um outro bloco, né. Seleciona esse daqui que a gente criou. Clicando nessa setinha aqui. Na ferramenta de seleção. Apertando SHIFT S. E... Seleciona aqui pela janela 3D. Agora a gente segura SHIFT. E arrega o negócio aqui. O bloco. Agora vai formar outro bloco ali, ó. Agora a gente precisa transformar ele em CEL. Que... Se não, a gente não vai ter iluminação no mapa. A gente pode fazer duas salas. Uma com o CEL. E a outra sem o CEL. Bom. Aqui... Pra demonstração do tutorial. Depois que eu comprar o mapa. Eu vou botar um teleporte aqui em algum lugar. Pra... Eu me movimentar. Nas duas salas. Né. Que vai estar com o CEL. E a outra que vai estar sem o CEL. Mas a gente vai deixar com o CEL. Bom. Aqui. Você clica com... Depois você seleciona, né. O bloco que você criou. E clica no... Alternar aplicativo de textura. Aqui do lado. Essa ferramenta aqui. Ele vai abrir essa janela. Você clica em procurar. E procura por SKY. Qualquer textura de SKY... É... A de CEL. Daí depois. Você vem e clica em aplicar. Ou apply. E aí. Sei lá como que tá. E se tiver em inglês. É browser. Que em vez de procurar. Clica em apply. Vai ficar tudo azul. Assim. É normal. Só no CS que você vai poder ver. Assim mesmo. O... Os negócios. Agora vamos botar os players. Você clica aqui na ferramenta identidade. E aqui. Em object. Aqui. Ou objeto. Depende. Você seleciona. Info Player Start. Que é o CT, né. E o TR é o Death Match. Você vem e clica em algum lugar aqui no mapa. Vai ficar esse pontinho verde aqui. Você seleciona. Você pega. E arrasta ele pro canto que você quiser. E agora você com o mouse em cima dele. Você pega e dá um Enter. Player. Aqui tá nosso Player. Já aqui ó. Que a gente criou. Agora eu vou merguei ele um pouco. Pra ele não bugar no chão. Quando nascer. Sempre tem que estar um pouquinho acima do chão. Senão ele vai nascer e grudar no chão. E agora a gente tem que fazer o sol também. A gente faz a mesma coisa, né. Clica com a ferramenta identidade em algum lugar. E seleciona aqui. Light Environment. Agora você dá um Enter. Light Environment no Object. Vocês podem ver a propriedade dele aqui ó. Light Environment. Pra abrir as propriedades você pode selecionar e dar Alt Enter. Ou clicar com o botão direito na seleção e em propriedades. Daí depois em outro tutorial ensina configurar direitinho e tal. Bom. Aqui tá criado. Esse mapa já é jogável. Se eu compilar aqui agora. E agora eu vou mostrar como criar outra sala. Bom. Vou selecionar tudo aqui ó. Que é pra ficar mais rápido no tutorial. Mas você vai fazer bonitinho do jeito que você quiser. Peraí. A sala eu vou copiar pro lado aqui ó. E nessa outra sala. Não vai ter. Não vai ter céu. O céu. Vamos pegar qualquer textura aqui ó. Essa aqui mesmo vai. E agora o Light Environment. Se tiver um Light Environment. Se tiver um Light Environment. Ele não vai. Ele não vai. Ser usado como céu. Nessa sala aqui. Por causa que ela precisa de uma luz. E não de um sol. Você clica com. Alt Enter. Aqui. Que agora eu copiei né. E seleciona Light. Light. Calma aí. Deu erro aqui. Pronto. Light. E apaga ó. Agora ele vai ficar. Essa luzinha aqui. Ou então. Se você. Tá criando outra sala com uma luz. Só assim. Vou apagar aqui ó. Você clica. Você seleciona aqui no. Objetos. Ou Object aí. Como tiver. E seleciona Light. Antes de Light Environment. E clica. Na janela top. Onde você quiser ali. Onde vai ficar a luz. Bota o botão em cima. O mouse em cima. Do quadradinho verde. E dá OK. Dá Enter. Desculpe. Pronto. Agora a gente já tem. Nossas duas salas aí. As duas estão iluminadas. E. É só isso galera. Então. Vou mostrar em game. Como que ficou. Como ficou. Essas duas salinhas aqui. 警察 dizia. Olha a bruta que está ligado. Tchau.